Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é segunda-feira, sejam bem-vindos, tá bom? Uma semana abençoada eu desejo pra vocês, né? E gente do céu, eu tenho louças pra lavar o meu fogão, tá? Uma sujeira. E eu não dormi bem, olha a cara de cansada, tô até com as olheiras aqui. Gente, o Davi, nossa, não tá dormindo de madrugada. Hoje ele acordou, era três horas da manhã, fui dormir praticamente seis horas da manhã. Então, estou cansando muito o meu físico, né? A minha cabeça, até que o meu físico não, mas a cabeça da gente fica ruim, né? A minha mãe tava até falando, Cristina vai dormir, vai descansar, enquanto o Samuel tá aí. Não, o Samuel já foi embora, gente. Já é uma hora e o Samuel não tá parando aqui. Ele está chegando mais cedo, né? Ele tira leite, mas aí ele tá indo embora mais cedo pra apartar as vacas, até duas horas ele que tá indo apartar as vacas. E aí ele tá mexendo também lá com a nossa construção. Então, fica bem apertada. A nossa construção tem duas ou três semanas que tá meio parada a casa. Tem os pedreiros lá que tá fazendo um muro, gente. Já fez o muro lá da vizinha lá, que é o muro da vizinha e o nosso, porque o muro dela era de Arrima, Arrima que fala, é? E aí, Taipa, não sei se era, acho que era muito de Taipa. Aí os pedreiros, ela com o Samuel fizeram um acordo pra pagar esse muro, porque esse muro é pra ela e pra nós, né? E o nosso outro pedreiro, gente, tinha pegado outra construção, a gente ficou parado um tempo, quase um mês, aí o Eduardo, que é o nosso pedreiro lá da nossa obra, pegou outra obra, né? Mas quarta-feira ele vai estar já finalizando a obra lá e já vai passar lá pra nossa casa, né? Vocês ainda que não acompanhem aqui, talvez assim, chegou agora de paraqueda ou então o YouTube notificou esse vídeo pra vocês, a gente vai mudar aqui da nossa casa, né? Eu moro aqui no prédio, é da minha família, é da minha mãe e a gente vai mudar lá pra nossa casa, que aqui é um prédio de três andais e a gente vai morar numa casa. É aqui perto também, do centro. Então, gente, é isso e eu não estou saindo de casa, parei minhas massagens, né? Tem uma semana que eu não faço, a academia está fechada por causa da pandemia, aqui em Goiás está um caso, né? O Covid, né? Então, eu tô gravando pra vocês, mas é vídeo aqui de rotina, de casa, né? Compartilhando com vocês o meu dia a dia. E quando começar lá de novo a construção, eu quero levar, mostrar pra vocês, né? O Samuel até foi na loja ali de material pra ver um atelho, pra colocar na nossa sala. E eu e o Samuel tivemos ideias lá na casa do nosso projeto, como que a gente vai fazer o resto da ampliação da casa e depois eu conto pra vocês, faço um vídeo falando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, porque tem muita coisa aqui pra fazer. Pessoal, olha a situação aqui do meu fogão. Bem sujo, olha. E eu limpo esse fogão aqui praticamente todos os dias, que eu não gosto de cozinhar com ele sujo, né? Tem umas louças aqui pra guardar, muita. Tem umas vasilhinhas aqui também pra lavar. Aqui até que tá arrumadinho, viu, gente? Quero colocar as coisas aqui no lugar. Tem roupa pra colocar aqui no arame. Aqui também, só vou passar um paninho. A sala tá nessa situação. Viu? Colocar os brinquedos dos meninos do lugar. Eu vou aproveitar aqui o Davi tá dormindo pra mim poder fazer essa organizaçãozinha aqui da casa. Tá? O Samuel deu uma arrumadinha ali no quartinho de brinquedo. Mais ou menos, né? Que menino, bagunça muito, né? E então, vamos lá, senão Davi acorda e eu não faço o que que tem pra fazer aqui nessa casa. Vamos lá. Fores, estou aqui na lavanderia, viu? Vou recolher essas roupas. Antes de lavar ali as louças, aí eu vou recolher as roupas. E aqui na máquina, é a segunda vez que eu coloco essa máquina aqui pra funcionar com essas roupas. porque como o tempo tava bem úmido e não estava secando, gente, as roupas, eu coloquei de novo com amaciante. Deixa eu colocar a franquinha pra poder bater de novo as roupas. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 I miss you baby 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 날 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 Hey 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 woke up woke up varri né e aí depois eu passei o paninho depois eu vim depois eu vim com a misturinha aqui né então tá assim aham tá depois eu passo então é isso gente aqui está organizadinha passei um pano aqui no balcão também né a cozinha peguei os tapetes coloquei os meios limpei a cadeira aqui de alimentação a cozinha aqui também tá em dias tudo organizadinho coloquei os mesmos tapetes tem um monte de tapete ali já para lavar aqui o cantinho do café tem que dar organizadinha mas já tá organizado né minha plantinha aqui está desenvolvendo bem peguei uma mudiana da minha e amanhã já está crescendo é isso pessoal aqui também as roupas já estão aqui secando né e os panos de prato tá ali já lavando tem mais roupa tem alguns tapetes ali então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de acompanhar minha manutenção aqui da casa né pelo menos aqui da sala onde que os meninos fica né assistir televisão e da da limpeza né gente mesmo cansada mesmo assim não não tive uma noite boa de sono eu não deixo a minha casinha aqui bagunçada eu sempre passo um paninho nos móveis uma vassourinha aqui no chão gente agora antes de finalizar esse vídeo eu quero é se inscreva no meu canal e gente não não se esqueça de se inscrever vai estar me ajudando muito e deixa vários likes também compartilha esse vídeo com outras donas de casa né eu sei que eu amo vídeo de faxina viu gente eu vou fazer um bolo agora de chocolate queria saber cadê a massa aqui achei gente vou fazer um bolinho agora aqui tá a minha mãe trouxe essa massa aqui e eu vou fazer um bolinho aqui para nós de lanche tá vou colocar vocês aqui então agora eu vou fazer esse bolo eu ia finalizar esse vídeo mas resolvi agora eu quero fazer esse bolo e vou colocar aqui para gravar para vocês também acompanharem o e oi 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 gente eu junto nata aqui ó vou pegar um pouco dessa nata e vou colocar aqui no bolo viu porque ela eerman fila substitui a manteiga né oi 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 a e e aí a e aí oi 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 Música Gente, olha quem acordou, tá querendo me ajudar aqui a fazer a cobertura do bolo, né Davi? O bolo tá aqui assando, viu? Tá aqui assando, esse forno meu tá horrível, né gente? Eu quero comprar esse forno industrial, é que fala? Esse forno embutido? Gente, lá veio aqui as louças que eu tinha sujado, né? Peguei um saco aqui de lixo. A Davi, ó, não caiu lá na fazenda, olha aqui, tá de cima, hein? Pessoal, ai, erro de gravações, viu gente? Terminei aqui de fazer o lanche, tá? O bolo ficou fofinho, viu? Fiz essa cobertura aqui de leite condensado e nescal e manteiga de leite. Joguei muita cobertura porque os meninos aqui gostam. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, viu? Uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!